E, depois de um merecido tempo de férias, o Fake Report está volto. Três semanas sem report dá direito a... repor as notícias que ficaram por contar aqui, não é? Vamos a isso, começando pela dança das cadeiras, que nós já sabemos que acontece sempre, sobretudo em momentos de player break. Ora, a Offset oficializou mesmo a suspensão da divisão de Counter-Strike. Esta notícia que temos aqui pode ser só a pior notícia do ano no CS Nacional. Eu ia dizer que... Espero bem que a notícia não... Opá, que os Offset não vão nessa direção. Ninguém queria, mas aconteceu. No comunicado, a direção escreveu Sentimos-nos tristes e defraudados, com a leve andade com que vemos destruídos e boicotados os projetos que tentamos implementar temporada atrás de temporada, sem perspectivas de melhoria num futuro próximo. Pode ser que haja novidades mais para a frente e os jogadores que compunham o antigo line-up já estão até a encontrar nova casa, como o SHR na Velox ou o Snappy na Portuguese Family. Já na Fortin, OBJ, Noop, Renato Axe e Worms saíram da equipa, mas diga-se de passagem, foi uma saída em grande. Não, 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 não. Tivemos de cortar aqui uma parte porque o YouTube podia não achar-me tanto, mas podemos só rever este momento? Aí está. E quem entra? BHT como analista, Nair como treinador, e Chelsea, Riz e Bloods como novos membros do line-up já composto por Fox e PR. Na cena feminina, a big equipa despediu-se da capitã Heidi, que até aproveitou para passar uns dias no Algarve e descansar, para o seu lugar entra Mariam, jogadora espanhola que representou a Amy Sports. Se olharmos para fora, Spinks foi oficializado na Vitality, Jax saiu da G2 e o professor Fallen diz que a carreira no CSGO poderá acabar brevemente. Já que esta não é uma notícia fácil, pausa agora para um momento fofinho porque o Zorlaco foi pai pela segunda vez e deu as boas-vindas ao pequeno Gil. Um amor. Antes de voltar aos e-sports, só fazer aqui uma pequena viagem ao passado. Claro que o meu sonho era mesmo pisar um palco da Liga dos Campeões e relatar. E não é que estás cada vez mais perto, Move? Chegou a minha hora e tu, estás preparado, segura-te. Estou a dar sorte no teu sonho. De resto, eu não quero dar jeans, mas é assim, venham a Oeste da Perana Show, sentem-se no sofá, digam os sonhos que têm, porque eu já vi muita coisa a concretizar-se, portanto eu até acho que te dou sorte. A sério, mas... Mas só estou a dizer, ok? Mas eu até acho mesmo que dou sorte. Em FIFA também há, claro, direito a mudanças. A bicampeã nacional Raquel saiu do tom dela, Diana e Rodrigo juntam-se a JLV10 na Benfica Teleperformance e são vários os jogadores que abandonaram as respetivas equipas, caso de Ran-Ran, Duarte Ferro, Afonso Dantas, entre outros. Aguardamos novidades sobre o futuro destes e outros prós. E já que estamos em FIFA, destaque para a Movistar Riders, em particular para a Tuga 810, pela conquista do Mundial de Clubes. Já na FIFA e Nations Cup, a seleção nacional de futebol virtual ficou pelos quartos de final frente à Polónia, fez top 8 do mundo, mas é inegável, mereciam muito mais. Esta semana, a RT Perena volta ao ativo e está a transmitir a Blast Primeira Fall Groups no sítio do costume, twitch.tv.rtperenacessgo, e mais se espera pela frente, fiquem atentos às novidades. De férias que é bom, ainda pouco vi nas redes sociais das estrelas, mas estas imagens não posso deixar passar. Ainda estamos em Agosto, por isso mais novidades estão para chegar. Já sabem, volto na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Tchau. Tchau.